Você aí curte cinema? Então seja muito bem-vindo aqui no Movie com Drops, porque hoje eu tô cheia de informação cinematográfica bacana pra contar, hein? Quer ver? Ah, pode confessar, vai? Pelo menos uma vez você já pensou, será que existe vida inteligente fora da Terra? Pois é, no filme Vida existe, e essa ficção científica de terror ministra mostra que essa criatura lá de Marte pode ser responsável por uma ameaça aqui na Terra. Ai, ai, ai. O filme contou ainda com a consultoria de vários cientistas pra deixar tudo o mais real possível. Vida já tá em cartaz. Ah, eles estão chegando! Os Guardiões da Galáxia Vol. 2 aterrizam na Movie com semana que vem. O filme é baseado nos quadrinhos da Marvel e segundo a Vin Diesel, que é quem do Blue Groot, o roteiro tá tão incrível que ele falou que ele não conseguia parar de ler. Vai falar que ainda não deu mais vontade de assistir. A gente também ficou sabendo que o filme promete aí uma cena de ação de tirar o fôlego. Guardiões da Galáxia Vol. 2 estreia no dia 27 e se eu fosse você já corria pra garantir seu ingresso antecipado, hein? O Movie com Drops de hoje fica por aqui, mas pra gente continuar se falando é muito fácil. É só você acompanhar a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram e em todas as salas de cinema da Movie com. A gente se vê com a sala vista, baby!